Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, já começo com essa visão aqui meio bagunçada, meio bonita, né? Coloquei aqui meu enrolador de fios, porque, gente, vou começar a fazer aqui mais um jogo de banheiro Mari, né? Com essa combinação maravilhosa de cru e beterraba. Olha só como tá lindo esse beterraba. Tá vendo? Aqui eu tenho um verdinho da Barroco, e esse daqui também é Barroco, gente, multicolor. E vocês sabem, né? A gente quer trabalhar com Barroco, a gente quer tirar o fio de dentro do novelo pra ficar dentro do saquinho, pra não ficar sujando. Só que chega no final, vira essa emboleira toda aqui, ó, que vai ficar enroscando toda hora, e a gente não consegue nem trabalhar direito, né? Então, já vou começar o meu dia de hoje enrolando isso aqui, pra fazer o novelinho, pra trabalhar mais tranquilo aí, pra poder produzir o meu tapete Mari. Eu não vou mostrar pra vocês enrolando, gente, porque essa maquininha faz muito barulho, e eu já fiz um vídeo aí mostrando pra vocês como que enrola. Essa maquininha aqui, ó, antes que vocês deixem aí a pergunta nos comentários, eu comprei ela na Shopee, você encontra como enrolador de fios, tá bom? Tem de vários preços, mas na minha, acho que foi na média de uns 90 reais aí, tá bom? E vale super a pena, gente, porque ajuda muito, você consegue fazer os novelinhos, e eu vou mostrar pra vocês aí como é que fica o novelinho depois, que fica muito melhor pra trabalhar. Assim vai ficar enroscando, né? Vai me atrapalhar, eu já não gosto, eu gosto de produzir rápido. Então, vamos lá, eu vou enrolar e volto pra mostrar pra vocês o novelinho, e vocês já estão vendo a combinação aí que vai ser o tapete Mari de hoje, né? Eu vou fazer um jogo de banheiro, gente, vocês estão me acompanhando por aí, quem me acompanha, sabe que eu quero fazer alguns joguinhos de banheiro pra vender a 100 reais com fio 6, né? De tapete Mari. Então, é isso, gente, se você já gostou desse tipo de vídeo, deixa um joinha aqui pra mim, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, eu vou enrolar aqui o fio e já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Pronto, gente, já fiz aqui, ó, o novelinho, olha só, né? Agora é só eu trabalhar aqui, ó, puxando o fio, fica muito mais fácil, não vai ficar me atrasando, me enrolando, né? Já peguei aqui meu cafezinho, ó, tá aqui, meu café, já a segunda xícara de hoje, né? Antes da gente começar a gravar, a gente tem toda uma preparação, tava editando um outro vídeo aí pra postar pra vocês também, e arrumando minhas coisas, escolhendo a cor, né, gente? Então, a gente acaba atrasando um pouquinho aí. Então, já é minha segunda xícara do dia, e agora eu vou começar a produzir esse jogo de banheiro maravilhoso, e eu já volto pra mostrar pra vocês aí o resultado, tá bom? Pra ver aí o que vocês acharam da combinação, tá bom? Vocês estão vendo, né, que dessa vez eu não tô usando três cores, eu tô usando apenas essas duas, né, o cru e o beterraba. Então, vai ficar uma combinação mais pro tom do beterraba aí, tá? Mas vai ficar bem lindo, e esse aqui também, gente, ó, ele é um rosa, tá? Então, rosa com beterraba. Então, é a primeira vez que eu tô fazendo assim, tá bom? Eu espero que vocês gostem e me acompanhem aí nesse vídeo pra ver o resultado final. No final do vídeo, eu volto pra mostrar pra vocês a medida e o valor de venda, que na verdade eu já falei pra vocês, né, que eu tô fazendo aí a promoção de cem reais, mas eu vou falar também no final do vídeo o valor que é, que eu vendo normal, tá? Pra você que não quer fazer promoção. Então, me acompanha aí pra ver o resultado final. Gente, voltei aqui pra mostrar pra vocês, ó, que agora é onze e pouquinho, deixa eu confirmar aqui o horário certinho pra falar pra vocês, ó, onze e doze. E eu fiz isso aqui, né, no período da manhã, vou parar agora pra fazer almoço. E eu fiz aqui, ó, os squares. Gente, olha só que lindo que ficou. E acabou, tá? Esse mescladinho aqui, ó, no tonzinho mais de rosinha, ele acabou. Aí, eu fiz o square do meio, nessa cor beterraba. E ficou maravilhosa, né, gente? Aqui do meio eu coloquei beterraba, aqui também, e aqui eu coloquei um de cada. E acabou. Igual no vídeo que eu postei pra vocês do outro jogo de banheiro, Mário, foi a mesma coisa, gente. Foi o que deu pra fazer e sobrou um pouquinho apenas pra fazer o chaveirinho de coração. Parece que é combinado, né, mas não foi. E tá aí, foi o que eu consegui produzir aí, ó, no período da manhã, fiz as bases. E, gente, deixa eu falar pra vocês também, que olha só como é que tá firminho, ó, fio seis, tá vendo? Não tá mole? Tá maravilhoso, gente. Agora, eu testei essa agulha aqui, ó. Eu ganhei essa agulha já faz um tempo, ó, essa marca aqui, ó. Vê se vai focar aí pra vocês. Aslan. Pera aí, gente, vamos ver se ela vai focar certinho aí pra vocês verem, tá vendo? Ó, aslan. E ela é três e meio. Só que a pontinha dela, gente, ela é um pouco mais assim, ó, fina, tá vendo? E eu me adaptei com ela. O meu ponto, vocês sabem, né, que ele é um pouco mais largo. E deu super certinho, gente. Tá bem firminha aqui, ó. Então, eu vou começar a usar essa agulha aí a partir de agora. Ela que não suma, porque eu só tenho ela, não sei nem onde vem dessa agulha aí. Então, ela tem que me acompanhar aí nos próximos trabalhos e eu tô gostando bastante. Vamos ver aí o resultado final, a medida que vai ficar, né? Mas, gente, tá super firminho. Eu não gostava de trabalhar muito com fio seis, porque ficava molengo. E agora, com essa agulha, meu ponto ficou bem mais fechadinho, ó. Tá vendo? E deu super certo, gente. Tá super firminho, tá maravilhoso. Tô encantada. Eu amei. E olha só, né, uma agulha simples, simplérrima. E fez esse resultado surpreendente aí no meu ponto. Maravilhoso. Tá vendo como a gente tem que ir testando as agulhas? Às vezes, a gente tem material parado aí em casa, agulha parada, a gente não testa. E, às vezes, o nosso ponto tá precisando apenas disso, de trocar a agulha. E aqui deu certo. Então, é isso, gente. Consegui produzir isso aqui no período da manhã. E agora, à tarde, eu vou começar aqui com a cor beterraba em volta, tá? E depois eu venho mostrar pra vocês aí como é que ficou, tá bom? Então, já já eu volto. Pessoal, tô voltando aqui, né, pra mostrar pra vocês o que eu consegui fazer hoje, gente. Até parei aqui a redinha pra poder falar com vocês, porque... Eu quero mostrar tudo pra vocês o que eu consegui fazer durante o dia, em todos os passos, né? E agora, são 4h40 da tarde, e minha filha foi no salão fazer o cabelo dela. Então, ela tá pra chegar, ela tá vindo de Uber, ela vai chegar super empolgada, vai querer ficar conversando, mostrar o cabelo dela comigo. E já já meu esposo vai chegar de serviço também. E é aquela conversa entre família, né, que não para, a gente se comunica bastante. Então, eu não vou ter tempo pra gravar aí pra vocês. Então, ó, parei aqui a redinha, vou parar, vou só terminar essa redinha aqui hoje, e já vou finalizar, tá? E amanhã, eu vou colocar as etiquetas, mas vou continuar esse vídeo com vocês pra finalizar ele, tá bom? Então, continua acompanhando aí no vídeo, que vocês vão ver assim, rapidinho, vai passar a noite aqui rapidinho, vocês já vão ver. É, na sequência aí, o resultado final desse jogo. Mas, enfim, só falta aqui finalizar a redinha, e ele já está pronto. Já fiz as três peças, gente, e já vou falar pra vocês, ficou maravilhoso. Não vou mostrar muito os detalhes agora, tá do lado avesso, e ainda não tá finalizado, tá? Mas é isso. Gente, olha, eu vou falar, hoje eu trabalhei o dia inteiro, já falei pra vocês, né, 4h40 da tarde. Eu escutei um audiolivro no Spotify com a duração de 6h40. E foi o tempo de eu iniciar esse jogo e finalizar esse jogo. Então, eu não tô mais acostumada a trabalhar com barbante muito tempo assim, eu tava trabalhando aos poucos, parando, né, por conta do meu braço. Enfim, já trabalhei essas horas aí direto, parei só pra almoçar bem rapidinho, já voltei aqui e já comecei a sentir a dor aí no pulso. Então, é melhor eu parar por agora, né, dar aquela descansada, não vou fazer mais nada durante a noite. E daqui a pouquinho eu volto pra mostrar, então, pra vocês esse joguinho finalizado, né? Então, vocês estão acompanhando aí em tempo real, né, como eu disse pra vocês, todos os passos que eu fiz, eu fui mostrando aqui, tá? A cada paradinha que eu dei, eu vim mostrando pra vocês. Então, gente, é isso, é a correria do dia a dia, é o que eu consegui produzir no dia. Mas, foi ótimo, né, conseguir aí finalizar um jogo de banheiro de três peças em um dia, né? Vamos pôr aí sete horas, durante sete horas, tá bom? Então, é isso. Já já eu volto pra passar a medida aí pra vocês. Bom, pessoal, o jogo aqui já está finalizado, né? Já coloquei todas as etiquetas, escolhi aqui, ó, a sintética dourada, medida 3,5 por 1, lá do Ateliê Zebra, tá? Vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. E ficou assim, gente, perfeito. Olha só, os tapetes aqui da pia, fiz os dois, tá? Igualzinho, e a tampa do vaso, né, maravilhosa, com a redinha. Eu amei muito trabalhar com essa agulha, gente, que eu mostrei aí pra vocês. O tapete ficou bem firminho, e agora eu vou medir aqui pra vocês, pra passar a medida. Vamos lá, então, gente, ó, vou medir aqui a primeira tampa do vaso. Ela ficou aí numa medida aproximada de 52 cm de comprimento por 44 de largura, tá bom? E o tapetinho aqui do chão ficou aí na medida aproximada de 64 cm por 46 de largura. Então, ficou um tamanho excelente. E já deixa eu passar aí a novidade pra vocês, né, contar pra vocês. Que no último vídeo eu mostrei pra vocês o jogo de banheiro marrom, eu postei a foto dele lá no Instagram, e postei também no meu status do WhatsApp. No status do WhatsApp, gente, eu vendi ele na hora. Eu acabei de postar, deu assim uns 5 segundos, a cliente viu e já falou, eu quero, esse é meu. Então, gente, esse jogo de banheiro, esse modelo, né, do jogo de banheiro mari, ele vende muito rápido. É só você caprichar na cor, né, escolher uma combinação bem bonita, a cor que tem mais saída aí, né, pra você aí na sua região, com suas clientes, e posta foto. Você pode ter certeza, gente, vai vender. Olha esse aqui maravilhoso. Quando as clientes, né, verem essa cor perfeita, vai vender. E eu não sei se eu falei pra vocês nesse vídeo, ou se foi no outro, que eu tô gravando um vídeo seguido do outro, gente, às vezes eu confundo em qual eu falei. Mas eu vendi esse jogo de banheiro no preço normal. 120 reais, eu tô fazendo a promoção deles por 100 reais, tá bom? Então, é isso, gente. Gente, se inspirem, eu vou deixar aqui esse aqui pra vocês, pra você tirar um print, porque ficou maravilhoso. Eu vou ajustar aqui bem certinho pra vocês. Olha, nem cabe na tela, né? Então, eu levantei assim, ó, pra vocês tirarem aí um print. Mas é o tapete mari, gente. Só se inspira na combinação de cores, tá? Esse aqui eu usei o cru e o beterraba, tá bom? Ficou perfeito. E aqui eu utilizei o mescladinho rosa e o beterraba, tá bom? A única diferencinha aqui é na tampa do vaso, que eu faço a parte cru até quatro fileiras, depois cinco fileiras do beterraba. Fiz uma fileira inteira fechada do cru e o biquinho no beterraba, tá? A mesma coisa nos outros, só que só muda que aqui é cinco carreiras. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o joinha pra mim, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri